Eu vou mostrar aqui pra vocês como faz pra você alterar a sua senha do Facebook rapidinho aí, sem você ter nenhuma dor de cabeça. Então, se você não lembra a sua senha antiga e tá precisando atualizar a sua senha, tem um procedimento que não é intuitivo, mas você vai conseguir ver no passo a passo, no clique a clique, independente do celular que você tá utilizando. Pode ser um Android, quanto pode ser um iOS, vai funcionar aí pra você. Por favor, deixa o like, se inscreve no canal antes da gente ir pra telha do meu celular, que é muito importante. Se caso der certo, comenta aqui embaixo, por favor, opa, deu certo, consegui alterar a senha do meu Facebook. E se não der certo, comenta também, que fortalece muito. Comenta o que aconteceu, amar que o modelo do seu celular, porque aqui a gente sempre traz novos tutoriais pra você, com base no seu comentário. Muito obrigado, bora pra telha do meu celular. O Facebook sempre traz diversas atualizações e muda diversas vezes os lugares onde estão as configurações. Então, basicamente, essa é a última atualização que tem e vai ficar por um bom tempo. Então, independente de quando você esteja assistindo este vídeo, é pra funcionar. Então, você vai ter que vir nas configurações do Facebook. Clica nesses três risquinhos. Dependendo do modelo do seu celular, pode ser que ele esteja ou na parte superior ou na parte inferior. Clicamos aqui. Agora ele já liberou a parte aqui de todas as configurações internas do Facebook. Você vai vir em ajustes e privacidade, beleza? Dentro de ajustes e privacidade, você vai vir em ajustes, configurações novamente. Certamente, você vai vir em senha e segurança. Você vai procurar aí senha e segurança. Você vai procurar a opção de login, né? De fazer login na conta e mudar a senha. Olha que legal. Só você colocar aqui em mudar a senha. Aqui, ele vai te dar duas opções, tá pessoal? Se você souber a sua senha, você vai colocar a sua senha que você sabe e a nova senha. Quando você clicar em atualizar senha aqui logo abaixo, ele vai te dar uma mensagem para perguntar se você quer atualizar a senha em diversos dispositivos ou apenas nesse. Porque se você tiver mais dispositivos conectados no seu Facebook, como outros celulares, computadores, e você não quiser alterar, você só coloca para alterar nessa opção. Se você quiser alterar de tudo por uma questão de segurança, né? Se você quer alterar que ninguém mais tem acesso, você clica na opção para poder desconectar a sua conta de todos os outros dispositivos para que, então, você consiga acessar normalmente. Toda vez que você entrar na sua conta, ele vai pedir a senha novamente. Obviamente, você vai colocar uma vez só. E se você não lembrar a sua senha, porque é muito comum você não colocar a sua senha, você clica em esqueci a minha senha. Que ele vai te dar um passo a passo para fazer a recuperação, ele vai enviar pelo seu e-mail ou pelo seu celular, se você não cadastrou aí, beleza? E aí, você vai conseguir recuperar. É muito simples, é desse jeito. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar se deu certo.